Eu tava lendo os comentários de uns vídeos antigos, mano E teve um cara que no último vídeo que eu postei Ele comentou que fazia tempo que ele não assistia E ele voltou e agora eu tô parecendo um membro da Yakuza Me bateu a curiosidade, tipo Já faz dois anos, três anos que eu moro aqui em Tóquio, certo? Que eu moro sozinho aqui em Tóquio Eu me mudei pra cá E como que foi, mano? Qual foi o meu primeiro vídeo de quando eu cheguei aqui em Tóquio? Meu primeiro vídeo aqui, mano, nesse apartamento Eu procurei, procurei, procurei e achei Esse sou eu há dois anos atrás Acho que já é uns cinco dias que eu tô morando aqui Não deu pra filmar muito porque tava o meu irmão, a minha namorada Meus pais vieram aqui E eu fiquei pensando, o que será que mudou tanto? Tirando a minha aparência, né? Claro, eu fiz um monte de tatuagem Eu fiz uma na mão, no pescoço Tenho tatuagem em todo o corpo agora Tenho esse piercing aqui no nariz Que às vezes eu até esqueço que eu tenho Mas sabe, o que mudou tanto que o pessoal fica falando, entendeu? E assistindo uns quatro, seis, sete vídeos aqui que eu já assisti Eu percebi, mano, que eu mudei muito Não só na aparência, mas tipo, sabe? Aqui na cabeça, entendeu? Eu não sei se é pro lado bom ou pro lado ruim, entendeu? Mas tipo, cara, é muito estranho E mais uma vez, mano, veio aquele pensamento que eu já falei Dez milhões de vezes aqui no canal Que é tipo, mano YouTube, fazer vídeo pro YouTube É o melhor jeito de você armazenar As suas memórias, os seus passeios e tudo Porque, cara, se alguém me mandasse uma foto De quando eu, assim Era assim, tá ligado? Assim, tá ligado? Eu ia falar que eu tinha uns 15 anos Porque parece tanto tempo atrás Mas é só, na verdade, dois anos atrás, entendeu? E, mano, eu já acordei com essa vibe hoje, sabe? Meio nostalgia Porque, como vocês sabem Agora já são 5 e meio Eu acordo tarde Porque eu trabalho à noite E a gente tá super perto de bater 150 mil inscritos aqui no canal Então toda hora eu tô checando os meus inscritos Eu tô no aplicativo do YouTube Que é aquele YouTube Studio E eu tô lendo bastante comentário Quando eu me deparei com esse comentário, mano Ele me chamou bastante atenção E, sabe, deu uma vontade de ver como que eu era E tudo Ver o que que mudou Eu não sei se eu fico triste ou feliz, mano Porque agora eu tô, tipo, num lugar muito melhor, entendeu? Eu tenho 150 mil inscritos Já fui pro Brasil Viajei pra tantos países Minha faculdade tá da hora Minha casa aqui tá da hora Tá super da hora Minha família tá bem, entendeu? Mas, ao mesmo tempo Eu olho um vídeo, assim, de... Eu assisto um vídeo de dois anos atrás Uns três anos atrás, assim E me bate aquela tristeza, sabe? De, tipo, como tudo mudou, entendeu? A parte que me dá mais medo ainda É imaginar como vai ser O Fábio De daqui a três anos Dois anos Assistindo esse vídeo aqui, entendeu? O que que ele vai achar Como que ele vai tá Qual vai ser a minha aparência, entendeu? Tipo, eu não tenho noção nenhuma, mano Mas é isso, galera Chega de assunto chato Eu acabei de tomar banho Ainda não sequei meu cabelo Tá todo molhado Outra coisa também, mano Eu sempre nos meus vídeos Mostro como tá o meu apartamento agora Se eu mudei alguma coisa Ou sofá de lugar Ou a televisão de lugar Vocês sempre vêm Aqui no meu canal Porque eu mostro sempre, entendeu? Só que faz muito tempo Que eu não mostro pra vocês Como que tá aqui em cima, mano Da parte do loft Que eu durmo Lá embaixo Tá uma bagunça Eu não vou mostrar É aonde a gente tava agora E aqui em cima É a parte que eu durmo, entendeu? Nessa escadinha aqui É só você subir Tá mais ou menos Assim agora Dá pra ver? Não mudou nada, mano Não mudou nada Você sobe por aqui Aqui tá a minha cama e tudo Os meus livros ali no fundo Uma bandeira que eu ganhei de uma fã Lá no Brasil Numa escrita E desse lado aqui Tem um pôster do Sirius Black O bonequinho da Mônica da Águia Um violão E umas roupas Que não cabem no guarda-roupa aqui de baixo Tem essa janelinha, mano Aqui em cima Que é só você girar aqui Que ela abre E como dá pra ouvir, mano Hoje tá chovendo lá fora Mas é isso, mano De tanto que vocês perguntarem Eu resolvi mostrar Eu normalmente não gosto De mostrar muito aqui Porque é onde a gente guarda A nossa bagunça Quando a Águia, minha namorada Ela vem aqui pra casa Ela deixa as coisas dela Aqui em cima E tudo, tudo bagunçado E como é coisa dela Assim, coisa de menina Eu não gosto de ficar mostrando Tipo roupa, cueca, sutiã Esses negócios aqui em cima Grava lá embaixo Já meio que aproveitando, mano Que eu tô aqui Eu queria mostrar pra vocês Um negócio que eu nunca mostrei Aqui no canal Que é o meu livro de viagem Tá bom? Esse aqui é o livro De quando eu fui pra Tailândia Com o Hakotchan Eu gosto muito, mano De escrever em livro E escrever em papel Tá ligado? Eu não gosto muito De ficar teclando no celular Quando eu vou, tipo Anotar alguma coisa E quando eu vou viajar Pra algum lugar Eu sempre faço Um livrozinho Ou compro um novo Pra eu anotar as coisas Colar os recibos Que eu peguei na viagem Colar, sabe? Deixar de memória Lembrança E esse aqui foi o primeiro Caderno, assim Que eu fiz da minha viagem Quando eu tinha 18 anos Que eu fui viajar pra Tailândia Com o Hakotchan Tá aqui a bandeira da Tailândia Que a gente fez com fita adesiva Tá ligado aquelas fitas adesivas Com cor que seu pai usa Pra fazer alguma coisa no trabalho Alguma coisa assim, mano? Eu peguei de três cores Do meu pai E fiz essa bandeira aqui Atrás desse caderno, né? E aqui, mano Tá escrito Fábio Só que isso aqui, mano Vocês estão ligados Aquela máquina De soldar ferro? Parece um lápis De ferro gigante A ponta Quando você liga na tomada Ela fica super quente Claro, né? É pra soldar ferro Eu peguei E fiz Esse nome aqui Fábio Com essa ponta Pelando, entendeu? E aqui dentro Tem todas as coisas Que eu usei na viagem Por exemplo Se você abrir aqui A primeira página do livro Esse aqui é o calendário Marcando os dias Que a gente foi Aqui Por exemplo A gente foi no dia 6 E voltou no dia 21 Entendeu? E, mano Esses números riscados aqui Quantos dias faltavam Pra gente ir pra Tailândia Tanto que aqui embaixo Tá um pouco claro Não sei se vai dar pra ver Mas tá escrito Let's go Thailand Quando a gente foi subir num barco Esse barco aqui Eles deram esse adesivo e tudo Eu colei aqui Tem um mapa da Tailândia Que eu desenhei também E aqui a gente fez Algumas anotações Dos lugares Que a gente queria ir Na viagem Entendeu? Tem muitas páginas Aqui eu imprimi Um mapa de Bangkok Inteiro E marquei Alguns lugares Assim, entendeu? Com vermelho O azul Separando as cores E tudo Depois de algumas páginas Vai ser os recibos Ou papéis Da viagem Tudo que a gente usou Na viagem, mano Literalmente tudo Por exemplo Esse daqui, mano É a nossa passagem Pra Tailândia Que a gente usou Aqui tá o cartão SIM de internet Do celular Que a gente usou Esse panfleto Que a gente ganhou Lá na viagem E eu percebi agora, mano Eu já fui duas vezes Pra Tailândia, certo? No ano passado Que eu tinha o quê? 23 anos Que eu fui com a minha namorada A águia E em 2018 Que eu fui com o meu melhor amigo Hakotchan E em 2018 A gente ganhou Esse panfleto Pirate Boat Que é o barco Dos piratas Entendeu? E agora Em 2023 Que eu fui com a minha namorada A gente foi Nesse meio que Que é um barco gigante Que parece realmente De pirata E você sobe E você sobe o dia inteiro Dentro desse barco Entendeu? Passando pelas ilhas Comendo dentro do barco Tem festinha no barco E eu tinha ganhado Um panfleto em 2018 Em 2023 Eu consegui ir Mano Não sabia que eu já tinha Esse panfleto aqui No meu caderno Da hora, né? Tem um vídeo aí Nesse barco do pirata Se você tá interessado Depois procura lá É um vídeo de um ano atrás Quase Vai tá lá Os vídeos da Tailândia Assiste tudo Que é muito da hora Tem alguns recibos Umas notinhas De quando a gente Transferiu a moeda, né? Tudo, mano, tá aqui Todos os recibos Todo, mano Literalmente tudo Café da manhã 7-Eleven Alguma coisa que a gente Comprou em uma lojinha À noite Entendeu? Tá tudo anotado E se você vai viajar, mano Eu aconselho você A criar um caderninhozinho Desse Porque ele é a mesma coisa Que tipo o YouTube Entendeu? O Hakotian Entendeu? Que foi esse moleque Que eu viajei Quando eu criei esse livro Às vezes eu levo Esse caderno Lá pra casa dele E a gente pega assim E senta E fica vendo, entendeu? Tipo, lembrando Por exemplo Esse recibo aqui Tá escrito aqui do lado Que é o hambúrguer Mais caro Tipo o quê? Aí a gente Caraca, como que era Esse hambúrguer? Não lembra Aí a gente pega lá O celular Vai lá embaixo Deixão nas fotos Tentando procurar E achar a bendita foto Desse hambúrguer Pra ver como que era Lembrar como que era É muito da hora, mano Na hora pode parecer besteira, mano Mas depois que passa um tempo Você dá risada Você chora de saudade E esse daqui é o da Tailândia E eu tenho esse daqui, mano Que tá desorganizado Num tanto Que vocês não tem noção, cara Tem até planta Saindo do negócio aqui Esse aqui, mano É o caderno que eu usei Quando eu fui pra Austrália Na verdade Eu comprei ele na Austrália Quando eu fui fazer intercâmbio Pra lá Eu tinha 19 anos Foi antes do canal Foi antes de eu vir aqui pra Tóquio Foi antes de eu gravar O meu primeiro vídeo Foi o Fabio que vocês não conhecem Aqui do canal Que fez esse negócio aqui Eu só vou mostrar Algumas páginas desse livro Pra não ficar um negócio Muito longo Que vocês cansarem Esse aqui é um lugar Que eu fui lá na Austrália Chama Blue Mountains É um lugar perto de Sidney Fica umas duas horinhas Lá de Sidney E é uma montanha, mano Linda Dá pra ver aqui, mano Era lindo demais Aí eu peguei umas plantinhas Isso aqui é planta de verdade Eu só colei aqui Com adesivo e tudo Esse aqui é uma parte De um panfleto Que a gente ganhou lá Que eu ganhei lá E aqui Nessa parte aqui Tem as contas de dinheiro Que eu tinha Que eu não podia ficar gastando Então eu calculava bastante E aqui nessa parte Tem uma cartinha De cada pessoa Que Do meu apartamento Que eu morei junto No Share House A Austrália, mano É um lugar muito caro De você morar É um lugar muito caro De você comer É um lugar muito caro Pra tudo Então, mano Eu tive que morar Em um lugar que Chama Share House Em inglês Que é o que, mano? É uma casa que você mora Com o pessoal junto Divide a casa Meio que com o pessoal Que você não conhece Eu morei, mano Numa casa Num apartamento Que tinha seis pessoas dentro Tinha o quarto dos meninos Que era eu Mais três meninos Eram duas beliches Em cada canto do quarto Tinha um aqui Um aqui Um aqui E eu aqui embaixo E, cara Aquele quarto Fidia num tanto Que vocês não tem noção E no outro quarto Era o quarto das meninas E elas ficavam lá Entendeu? E era uma cozinha Pra todo mundo Era muita bagunça Mas foi muito legal Quando eu fui embora Aqui Que eu voltei pro Japão Pra minha casa Aqui Eu pedi pra cada um deles Escrever uma cartinha Escrever alguma coisa No meu caderno Pra eu deixar de lembrança Deixar alguma coisa guardada Tirando as fotos E vídeos Esses negócios, sabe? Alguma coisa inscrita Então, fica a dica aí Pra vocês E eu só tô dormindo Aqui em cima agora Porque é inverno No verão, mano Não tem condições De você dormir aqui em cima Eu tenho esse ar-condicionado Aqui em casa E ele é meio antigo Entendeu? Então ele é bem fraco No verão Isso aqui vira um forno Que vocês não tem noção, mano É coisa de 45 graus Aqui em cima Não esquenta nem lá embaixo Agora imagina aqui em cima Então, no verão, mano Eu faço o quê? Eu pego todas as coisas Que eu não vou usar lá embaixo Trago pra cá, pra cima Tiro o sofá O sofá vem pra cá pra cima também Eu levo a cama lá pra baixo Pra eu poder dormir lá embaixo Com o ar-condicionado Batendo em mim Porque é muito, muito quente Tô fora de casa agora Tá um pouco escura Não sei se tá aparecendo Meu rosto E tá chovendo também Agora, pessoal Como vocês sabem Eu tô postando vídeo Quase todo dia E tem o pessoal, mano Que fica falando Fábio, vai gravar lá fora Mostra as ruas Mostra como é aí no Japão Porque não é você da caramba Que vai ficar nesse frio Aqui andando sozinho No meio da chuva Eu só saí de casa, mano Porque eu tenho que mandar Esse envelope aqui Que tá dobrado Pra minha faculdade Pra eles resolverem Uma papelada minha Que tá faltando Entendeu? Vai ser rapidinho Só tem quem não sabe Levem que tá aqui Então vamos mandar Esse envelope E se tiver alguma coisa Da hora pra comer Bora comprar Porque eu tenho que trabalhar Daqui a pouco Eu tô morrendo de fome Bora lá Missão cumprida Consegui mandar o envelope Comprei um macarrãozinho Mano Que era bem baratinho Só pra gente Meio que enganar a fome Porque eu consigo comer Lá no meu trabalho Uma pizza da hora Fazer uma batatinha frita Eu consigo comer lá Como eu falei Agora há pouco pra vocês Eu fiz uma reclamação Tá muito frio Aqui no Japão agora Hoje, mano Até que não tá tanto Entendeu? Mas esses dias atrás Eu fiz uma live De eu indo em um templo Que tem aqui Perto da minha casa E mano Era tipo Três horas da manhã Tava muito frio Eu tava congelando Vocês não tem noção Eu tava fazendo a live Com meu celular Minha mão ficava tremendo assim Na teoria O frio vai acabar Daqui a pouco E mais um mês Dois meses assim E a gente vai entrar Meio que começar A entrar no verão Na verdade, mano A gente nem tá no inverno mais A gente já tá na primavera Que também é zoado Por quê? Aqui no Japão Tem um negócio Que chama kafunshô E kafunshô, mano É quando o pólen É tão forte De tanta flor E tanta planta Que tá nascendo Que o seu nariz E o seu olho Fica todo inchado Eu fico espirrando toda hora A única estação Aqui no Japão Que você vai ter um sossego É no outono Entendeu? Mas no outono Também é frio pra caramba Então você, tipo Fica ferrado O ano inteiro Então, mano Se você quer vir pra cá Um dia Se prepara, mano Você vai sofrer Talvez não E só pra mostrar pra vocês A marmita Que eu comprei No 7-11 É esta aqui, mano É um macarrão Que eu gosto bastante Ele vem com bacon Uma salsicha E outro bacon E outro bacon ali E é Peperonchino Tá escrito aqui, ó Pork sausage Pork bacon Garlic and chili Muito gostoso E a manhãzinha Já fez a gentileza Esquentar ele No microondas Lá da loja pra mim Então ele tá pelando Já é só eu abrir E comer E se tem uma coisa, mano Que eu preciso melhorar Na minha vida Aqui Morando sozinho Em Tóquio Nessa minha linda vida Que eu tenho É com certeza A minha alimentação Eu não sei se dá pra vocês Repararem nos vídeos Mas, tipo Eu tô batendo O meu recorde De quão magro Eu tô agora Porque eu só como Uma vez por dia Quando dá Eu como duas vezes por dia E isso é por pura falta De Vergonha na cara Entendeu? Se eu quiser Eu consigo fazer uma comida Só que o que que acontece? O que eu faço? Eu acordo umas 4, 5 da tarde E espero dar 8 horas Pra eu ir pra minha loja Pra eu comer E eu como Uma refeição lá na loja Volto pra casa E já durmo Então acaba que eu não como Quase o dia inteiro Eu só como assim De verdade Quando eu tô com a minha namorada Porque a gente cozinha junto E faz as comidas E quando eu como, mano Eu como pizza Eu como macarrão Pronto Essas porcaria que tem Entendeu? Bora lá então Provar esse negócio Vem bastante, ó Dá pra ver Eu tenho 1,84 De altura Esse aqui é o tamanho Da minha mão É quase do tamanho Da minha mão O prato Tem bastante comida aqui E é isso, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Cara, se você quer ficar Por dentro aqui do canal Se você quer saber Quando eu vou postar Entra no nosso grupo Lá do Instagram Que tem no meu perfil É só você pesquisar Fabio Linares Lá que vai aparecer O meu perfil Entra lá no grupo Que tá na minha descrição E fica por dentro De todas as novidades Que a gente tem aqui do canal Tá bom? A gente também tem O negócio dos membros Aqui do canal É só você entrar Aí na página principal Do canal Vai ter um lugarzinho Pra você clicar E ser membro do canal E é isso, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Vejo vocês amanhã, galera Tchau 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 Tchau